Porquê que Jesus ressuscitou? E é muito importante nós sabermos que quando Jesus ressuscitou, isto prova na realidade o valor da mensagem da boa nova. E é interessante nós sabermos, se Ele ressuscitou, foi algo que Ele profetizou, que Ele disse que Ele ressuscitaria, então Ele disse que ressuscitaria e Ele também disse que voltaria. Então se Ele ressuscitou, Ele voltará. Nós devemos estar à espera da sua segunda vinda. Devemos estar preparados para isso. Jesus voltará. E nesta altura da Páscoa, nós devemos focar a nossa atenção não tanto na morte de Jesus, mas na ressurreição. É muito importante sabermos que o valor da Páscoa, e inclusive a nossa nova vida, não está na morte, mas na ressurreição de Jesus. Então o valor da Páscoa não está na morte de Jesus, mas o valor da Páscoa está na ressurreição de Jesus. Diga lá comigo, o valor da Páscoa não está na morte, mas sim na ressurreição. Então a mensagem da boa nova é uma mensagem de ressurreição. É interessante que Jesus, em determinada ocasião, quando Ele libertou o endemoninhado em Gádara, depois de o libertar, Jesus disse para ele, vai lá e conta aos teus quão grandes coisas o Senhor te fez. Então, quando nós experimentamos a ressurreição de Jesus na nossa vida, a mensagem para nós é esta. Nós devemos contar aos nossos quão grandes coisas o Senhor nos fez. Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E como eu disse, hoje vou compartilhar alguns pensamentos e algo que é muito importante para nós a respeito da ressurreição. Por isso nós vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu já tenho escrito em alguns comentários e em alguns SMS que eu tenho enviado a respeito da Páscoa. Não sei se os irmãos já receberam, mas se não receberam eu vou dizer agora que a Páscoa não é um troféu dos cristãos, não é um troféu que nós apresentamos. A Páscoa é o meu troféu. Não, a Páscoa é um estilo de vida que nós devemos viver. Não é um troféu que nós apresentamos. A Páscoa é o estilo de vida que nós verdadeiramente nós vivemos. Diz assim, em Romanos capítulo 5, e vamos iniciar no versículo 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Espero que os irmãos prestem bem atenção à leitura das Escrituras, porque é muito importante nós vermos o que está escrito para depois nós podermos entender o significado e o valor da ressurreição. Vejam bem o que está escrito. Antes da lei, estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, nós vemos aqui um ponto que eu gostava de chamar já a atenção, antes de continuar a explicar o valor e a importância da ressurreição de Jesus, é que nós vemos que o pecado entrou no mundo por causa do pecado de um homem chamado Adão. E diz que a morte entrou por causa desse pecado, mas até à lei, esse pecado não era imputado ao homem. Ou seja, o homem morria por causa do pecado de Adão, mas o pecado não era imputado ao homem. Ou seja, o homem morria por causa do pecado de outro, mas o homem morria sem ser condenado pelo seu próprio pecado. Toda a gente está a perceber isto? Ou seja, o homem morria por causa do pecado do outro, não por causa do seu pecado. Ou seja, ele estava livre do seu pecado. Não havia imputação do seu pecado. Os irmãos estão a ver, antes da lei, estava o pecado no mundo. Mas, verso 13, não havendo lei, o pecado não é imputado. Ou seja, isto era um tempo de graça. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, até a lei. A morte reinava. Vamos abrir, por favor, em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos das Escrituras para nós podermos entender o grande valor da ressurreição. E seguramente, nesta tarde, nós vamos sair deste lugar com o nosso coração rejubilar na presença de Deus e agradecer a Deus a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, diz assim, no versículo 4, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Diga comigo, pela graça, sois salvos. Amém. Aleluia. Nós estávamos mortos, ou seja, o salário do pecado é morto. Nós estávamos mortos, agora já não mais só pelo pecado de Adão, mas porque agora o pecado também era imputado à nossa própria vida e nós não estávamos mortos só pelo pecado de Adão, mas também pelo nosso próprio pecado. Mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos por causa dos nossos delitos, agora não era pelos delitos de Adão, era pelos nossos delitos, Deus nos vivificou, ou seja, tirou a morte e nos deu vida por Cristo Jesus. Uau! Aleluia! Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém! Vamos imaginar, eu tenho aqui, deixe-me aqui procurar, na minha Bíblia, tem aqui um marcador. Vamos aqui imaginar e na realidade Jesus é a palavra. Vamos imaginar que Jesus é esta Bíblia, Ele é a palavra e nós somos este marcador. Então, onde está? Eu vou pôr este marcador aqui neste lugar e onde está Jesus? estamos nós. Certo? Para onde Jesus vai, vamos nós. Os irmãos têm a imaginar, para onde Jesus vai, vamos nós. Então, quando Jesus foi à cruz, nós fomos juntamente com Jesus à cruz. quando Jesus foi à sepultura, nós fomos juntamente com Jesus à sepultura. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Jesus. Quando Jesus acendeu aos céus, nós acendemos juntamente com Jesus. Quando Jesus foi glorificado e assentado à destra de Deus Pai, nós fomos glorificados e assentados juntamente à destra de Deus Pai. Onde Jesus está, estamos nós também. porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos colocou em Cristo Jesus. Nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Nós morremos em Cristo, nós fomos sepultados em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo, agora nós vivemos em Cristo. nele respiramos, diz o apóstolo, nele respiramos, nele andamos, nele vivemos. Aleluia! Então, a nossa posição agora, porque nós estamos em Cristo Jesus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo grande amor de Deus para conosco, eu sei bem, é o amor de Deus para conosco, é a dádiva de Deus para conosco, é o dom de Deus, eu sei bem, é o dom de Deus, não tem nada a ver connosco, é a graça de Deus que manifestou para connosco, é o dom de Deus que manifestou para connosco, e um dom é um dom, uma dádiva é uma dádiva, Deus nos deu essa dádiva, Deus nos deu o dom da justiça, ou seja, a perfeição de Jesus, a graça que estava em Jesus, a beleza que estava em Jesus, a glória que estava em Jesus, a saúde que estava em Jesus, a riqueza que estava em Jesus, a perfeição que Deus vê em Jesus, a santidade que Deus vê em Jesus, a justiça que Deus vê em Jesus, a plenitude que Deus vê em Jesus, agora Deus ao olhar para Jesus, vê-nos a nós. Isto é poderoso, porque não depende de nós, mas depende de quê? Do riquíssimo, da riquíssima misericórdia e do muito amor com que Deus nos amou. Porque Deus nos amou quando nós estávamos mortos. Ouça bem, e agora a nossa posição, ou melhor, a posição quando nós estávamos mortos não era a posição que eles tinham antes da lei. Antes da lei eles morriam, mas o pecado não lhes era imputado. mas agora a nós que vivemos depois da lei o pecado era-nos imputado a nós. Mas Deus no seu infinito amor na sua tão grande misericórdia e no amor com que ele nos amou quando ele deu Jesus que cumpriu a lei nenhum homem podia cumprir a lei mas Jesus cumpriu a lei todos os requisitos da lei Jesus pagou todo o preço tudo o que a lei exigia Jesus pagou esse preço. então quando Jesus pagou esse preço e ele declarou na cruz do Calvário está consumado nada mais a pagar isto também nada mais a pagar Deus ficou satisfeito e quando Deus ficou satisfeito então no seu amor na sua infinita misericórdia para connosco na sua infinita graça para connosco e a graça é esse dom essa dada é algo que nós não merecíamos mas Deus nos deu porque ele nos ama nós fomos abençoados nós recebemos essa graça e nós ficamos justificados em Cristo Jesus amém então ele pagou o preço mas nós recebemos a benção amém amém ele está ele está à direita de Deus no lugar de honra no lugar de autoridade no lugar da exaltação no lugar da plenitude ele está no lugar do domínio diz que ele tem o domínio sobre todas as coisas ele está acima de todas as coisas de tudo o que se nomeia de todo o principado de todo o domínio ou seja não só neste século mas também no século vindouro e nós estamos assentados lá juntamente com ele diz no verso 6 aqui de Efésios no capítulo 2 e nos ressuscitou veja bem juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus veja o propósito para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus amém isto ultrapassa aquilo que nós podemos explicar ultrapassa aquilo que nós podemos entender ninguém pode entender isto isto ultrapassa a nossa compreensão irmãos o nosso entendimento não consegue aprofundar isto diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele nos assentou juntamente com ele nas regiões celestiais em Cristo e que para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco aleluia é por isso que o apóstolo Paulo quando ele está a escrever esta carta lá à igreja em Éfeso ele diz assim no versículo 16 do capítulo 1 não cesse dar graças a Deus por vós lembrando-me de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação e oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos qual a suprema grandeza do seu poder para connosco os que queremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo ressuscitando dentro dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia não só neste século mas também no século vindouro uau a suprema grandeza do seu poder veja bem Deus Deus assentou-nos juntamente com Cristo e deu a ele Jesus todo este poder toda esta autoridade todo este domínio e agora Deus quer mostrar nos séculos vindouros através de nós esse poder esse domínio essa autoridade o que? para manifestar as abundantes riquezas da sua graça através de mim e através de si esta é a razão da ressurreição Jesus ressuscitou para que agora nos séculos vindouros Deus manifeste a sua graça e a sua benignidade para connosco em Cristo Jesus para que nós tenhamos este domínio esta autoridade diante de tudo isso é bem diante de tudo o que se nomeia nós precisamos nós precisamos de perceber isto não é algo que nós fazemos por nós próprios foi algo que Jesus conquistou para nós quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro e disse Lázaro sai para fora Lázaro não fez nada para ressuscitar mas ele ressuscitou e ele ressuscitou porque Jesus tinha o domínio da ressurreição nós éramos ímpios e nós não fizemos nada isso é bem nós não fizemos nada para deixar de ser ímpios nada absolutamente nada mas o que é que acontece nós fomos justificados porque ele colocou em nós esse dom da justiça por isso é que nós fomos justificados Romanos capítulo 4 é um texto fantástico Romanos capítulo 4 diz assim a palavra de Deus a iniciar no versículo 22 e prestem bem atenção por favor pelo que isto lhe foi imputado para a justiça ora não só por causa dele que está a falar de Abraão está isto escrito que lhe fosse levado em conta mas também por nossa causa a quem há de ser imputado a nós os que queremos naquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor prestem bem atenção a este texto ele Jesus foi entregue por nossos pecados diga comigo e ressurgiu para a nossa justificação então Jesus foi entregue para os nossos pecados ou seja por nossos pecados por causa dos nossos pecados ou seja Deus colocou nele os nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação a razão da ressurreição é a nossa justificação que coisa extraordinária por causa do meu pecado por causa do seu pecado Jesus foi até a cruz Jesus foi até a morte Jesus foi até a sepultura por causa do nosso pecado porque o salário do pecado é a morte mas a morte não podia contê-lo e quando ele ressuscitou ele ressuscitou para a nossa justificação quando Jesus ressuscitou nós ficámos completamente livres preste bem atenção a isto por favor guarde isto no seu coração eu peço-vos em nome de Jesus guarde isto no seu coração nós ouça bem nós não ficámos livres do nosso pecado porque o nosso pecado foi espiado ou remido nós ficámos livres do nosso pecado porque o nosso pecado foi condenado e depois de ter sido condenado depois depois de ter sido pago o preço depois de Jesus ter pago o preço e depois de ele ter sido cravado na cruz do calvário depois do preço ter sido pago ele ressuscitou para a nossa justificação aleluia uau não ficámos livres porque foi espiado o nosso pecado porque foi remido o nosso pecado não nós ficámos livres porque o nosso pecado foi pago ele pagou e porque ele pagou uau não tem que ser pago outra vez aleluia aleluia uau dá-me vontade de gritar aleluia não não tem não tem que ser pago outra vez aquilo que está pago ele selou ele gritou está consumado não há mais nada a pagar o preço exigido está consumado aquilo que agradou a Deus está consumado o preço que era necessário está pago estás livre nem podemos gritar alto e bom sou nós estamos livres algo aconteceu de extraordinário irmãos é interessante nós pensarmos quando Jesus nasceu o céu à meia-noite parecia dia mas quando Jesus morreu era dia e o céu ficou como meia-noite diz que houve escuridão ele carregou o meu pecado o seu pecado o pecado de toda a humanidade ele carregou o pecado do passado do presente do futuro isso também eu espero que vocês guardem isso no vosso coração é o pecado do passado do presente e do futuro eu volto a repetir é o pecado do passado do presente e do futuro não tem que carregar mais o seu pecado não tem que se condenar pelos pecados que cometeu no passado não tem que se condenar pelos pecados que porventura tenha cometido no dia que se chama hoje nem tem que se condenar pelos pecados que porventura venha a cometer no dia que se chama amanhã Jesus já pagou o preço e por causa da ressurreição está justificado aleluia aleluia não há mais condenação para si então pastor então pastor então mas se eu porventura pecar pastor o que é que eu faço pastor só tem que agradecer está justificado só tem que agradecer então pastor não tem que chegar até Jesus e dizer eu peguei perdoa-me porque eu peguei não já está perdoado a confissão que é requerida de si agora é confissão da sua justificação abra lá sua bíblia por favor vamos perceber isto uma vez por todas Romanos capítulo 5 verso 1 diz assim sendo pois justificados pela fé quando é que nós fomos justificados pela fé nós fomos justificados pela fé no dia em que nós reconhecemos que o sacrifício de Jesus no Calvário foi mais do que suficiente para nós sermos salvos amém então nesse dia nós reconhecemos obrigado Jesus pelo perdão dos meus pecados nesse dia nós fomos justificados pela fé nesse dia nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia nós que estávamos longe pelo sangue de Cristo chegamos perto lá na cruz ouviu bem sendo pois justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo mas se porventura pecarmos depois disso Romanos capítulo 3 versículo 24 diz assim e são justificados e são justificados é algo permanente é algo presente diga lá comigo e são justificados gratuitamente pela sua graça graça de quem? a graça de quem? de Jesus se porventura nós pecarmos a Bíblia nos diz que nós somos justificados gratuitamente de uma forma presente de uma forma constante para sempre pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus e nós estamos em Cristo Jesus por isso é que quando nós recebemos o dom da justiça quando nós somos abençoados com a graça de Deus nós vivemos reinando mas se porventura nós pecarmos nós temos um advogado diante do Pai que diz esse problema já está resolvido ele não tem que chegar aqui para resolver esse problema porque esse já está resolvido eu já paguei por esse problema alô há tanto fumo a sair por essas cabeças tanta religião a ser quebrada tanta tradição a ser desfeita tanta condenação a ser derrubada mas é para isso que serve a graça de Deus na nossa vida para nós vivermos livres de condenação portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito da vida é tempo de nós vivermos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz ah pastor mas se eu pecar então não tenho que chegar e pedir perdão dos meus pecados não se pecar ah se pecar contra o seu irmão vá lá pedir perdão acerta-se com o seu irmão peça-lhe perdão faz muito bem pedir perdão reconheça que falhou com o seu irmão mas pecar contra Deus esse assunto já foi resolvido chegue-se a Deus e diz oh senhor eu te agradeço porque a tua graça e a tua justiça já me perdoaram eu estou perdoado eu estou limpo eu sou justo eu sou justo deixa-me fazer uma pergunta quando está doente o que é que a Bíblia aconselha oh senhor eu estou tão doentinho tão doentinho estou cheio de bicos de papagaio eram dez mas hoje já são quinze senhor é isso ou o que é que a Bíblia diz para nós fazermos obrigado pelas pisaduras de Jesus eu estou curado o que é que a Bíblia diz para fazermos quando está com as calças na mão desculpem usar a expressão e está com dificuldades econômicas e financeiras o que é que a Bíblia diz oh senhor eu estou mesmo sem dinheiro estou em bancarrota estou em desespero uau tu não quer saber de mim para nada é isso ou a Bíblia diz obrigado tu amas a minha prosperidade diz-nos para nós dizermos aquilo que nós queremos receber então quando nós falhamos se porventura nós falharmos a Bíblia já diz que nós temos um advogado e o nosso advogado já garantiu o seguinte eu já paguei por esse pecado então o que é que a Bíblia diz para nós retermos firmes a nossa confissão qual confissão? aquela que Deus diz a nosso respeito que nós somos santos e nós somos justos porque nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais vivificados juntamente com Ele aleluia acima de todo domínio de todo principado de toda apodestade não só neste século mas também no século vindouro nós temos domínio aleluia aleluia isto porque por causa de alguma coisa que nós fizéssemos não por causa do infinito amor misericórdia de Deus para conosco em Cristo Jesus então a razão da ressurreição meus irmãos é a nossa justificação portanto quando nós estamos num tempo de paz como os irmãos nós devemos dar glória a Deus pelo túmulo vazio o túmulo vazio isso bem o túmulo vazio revela a cada dia a nossa justificação uau o túmulo está vazio ele saiu ele saiu da sepultura Jesus saiu e quando Jesus saiu da sepultura esse é o recibo de que nós estamos justificados esse é o recibo de que o sacrifício foi aceito esse é o recibo de que o preço exigido foi pago e a sua ressurreição declara a justiça de Deus para mim e para si estamos libertos obrigado por esse amém eu volto a repetir estamos libertos aleluia fomos justificados e esta é a mensagem que nós temos ide vai e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez a nossa mensagem não é uma mensagem de condenação a nossa mensagem é uma mensagem de boas novas é uma mensagem de libertação é uma mensagem de cura é uma mensagem de abundância é uma mensagem de saúde é uma mensagem de plenitude é uma mensagem de vitória ai pastor mas às vezes parece que nós não vivemos isso mas viva receba isso nesta tarde saiba isto o irmão está em Cristo Jesus o irmão está em Cristo Jesus os seus pecados estão perdoados todas as suas enfermidades e doenças já foram levadas por Cristo Jesus lá no Calvário ele morreu ele foi sepultado mas na manhã do terceiro dia ele ressuscitou e ele ressuscitou para a sua para a minha para a nossa justificação por isso a ele nós podemos render toda a glória a ele nós damos toda a glória neste dia amém